Estou com um perigo, isso não tem dúvida. E depois de maio? Ainda não tenho uma sessão tomada. Você acabou, no princípio da minha entrevista, começou a dizer que há uns meses atrás do Sporting houve o que houve e passado sete meses, hoje, como disse, estou no céu. Pode acontecer exatamente a mesma coisa, o futebol é assim. O céu para si são outros cinco clubes. Não, o céu para mim não é o céu, desportivamente, o que é que me pode fazer para eu mudar no Brasil? É a questão que foi colocada na final da tarde. Tu ganhas o campeonato do Brasil, que é um campeonato acima do que é normal. Aqui vende-se muito o produto de Inglaterra, Alemanha, não sei o quê, mas nós provámos, não é? Eu vou falar, provámos, contra a melhor equipa do mundo atual, que é o Liverpool, que o Flamengo é igual. Como o Bruno Henrique dizia lá no Brasil, o Flamengo está noutro patamar, noutro patamar. Se eu, se puder, vou mudar do Flamengo para a Europa, para uma equipa que me dê a possibilidade de disputares as Champions, aí vou pensar. Hoje vamos falar que é de Real Madrid, Barcelona, Liverpool... Não, há muitas, são... Começo a contar e começo a ter dúvidas, só disse três. Bayern, Munique... Sim, claro, e depois já começa...